Voltamos e vamos conversar com o doutor Filipe Palhares, ele é advogado e vai conversar conosco sobre as ações contra a Vale, a famosa Vale, que era Rio Doce, agora é um Rio Doce, mas já acabou com o Rio Doce. E aí, doutor Filipe, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Patrícia. Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Isso, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, através do convite da doutora Patrícia de Ouro. Pois é, Felipe, esse negócio, você já tinha ações contra a Vale? Já, a gente já tem ações na área de mineração há mais de 15 anos. É mesmo, né? Há mais de 15 anos. E realmente eu acho que é uma área que é muito sensível, primeiro aos cofres públicos, porque realmente gera um resultado para a federação importante, gera empregos, é muito importante. Mas, por outro lado, precisa haver um equilíbrio de forças, porque discutir uma ação judicial em face dessas grandes mineradoras, ela é muito complicada. E um outro grande detalhe, assim, que eu vejo, é que não há varas especializadas. Juízes, promotores, desembargadores, muitas vezes desconhecem a legislação específica sobre mineração. Então, realmente é uma grande luta. A gente tem um dado que a gente fica muito assustado, que parece que a Vale já gastou muito mais com o advogado, no caso de Mariana, do que indenizando as vítimas. E, para a gente, isso é uma tristeza, porque a gente vê uma inoperância, uma inabilidade, muitas vezes, do judiciário, que não sabe lidar com a questão. O governo fica entre fechar e manter para ter arrecadação. A população fica refém porque também precisa da mineração, precisa dos empregos, precisa de tudo isso. E aí a gente fica sem saber como que lida com essas situações. E uma pronta resposta, a gente não tem uma pronta resposta do judiciário para essas indenizações. Então, nós temos ações de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos na justiça. E demora isso tudo, doutor Felipe? Demora. Por que que acontece? A Vale contrata bons advogados e que discutem ações inúmeras... As suas nuances, as coisinhas, o cara pega numa vírgula... E recursos, Asir, que entram com recursos, a gente tem casos, assim, que dá dó das pessoas. Muitas vezes entram com ações de servidão minerária para tirar as pessoas daquele lugar, para poder fazer e usar a mineração naquelas áreas. Explorar, né? O minério daquela área. Explorar e não indeniza as pessoas. Aliás, até a mesma exploração minerária tem isso, né? O sujeito vai no DNPM, faz lá um registro de uma área, mesmo se você está ali, um fazendeiro está ali com a fazenda sua há muitos anos, o subsolo é meu e pronto, e aí? Não, e isso para a gente é um grande absurdo. A gente tem famílias e famílias há 10, 20, 30 gerações que moram naquele local, muitas vezes vivendo daquela área, vivendo daquela terra do cultivo que tem ali e chega uma mineradora falando, olha, aqui o subsolo é meu porque eu requeri no DNPM. Foi assim que o Ike Batista fez em Minas Gerais, né? Foi. O pai dele foi presidente da Vale durante muitos anos, ofereceu agora recentemente, né? O Eliezer Batista, né? Que era mineiro de cidade de Nova Era. Isso. E engenheiro famoso, etc. Foi presidente da Vale durante muitos anos. Então, ele tinha um mapa do Brasil, né? Sabia onde que vai, onde tem, onde não tem. E aí o Ike Batista chegou tomando essas áreas todas de todo mundo. Já pedia servidão minerária, né? É, na realidade, o que acontece? A história da mineração no Brasil, ela começa quando você tem o Estado protegendo a mineração, o Estado querendo desenvolver a mineração. Mineração é uma coisa excelente para o Brasil, excelente para o mundo. Gera renda, né, para o Estado? Gera tudo, mas tem que ter esse equilíbrio. Como eu estava comentando, tem famílias inteiras, gerações inteiras que viveram naquelas áreas que têm minério. As mineradoras entram com a ação de servidão. Vem um perito, desculpa, a grande maioria dos peritos não entendem a matéria e faz uma avaliação, assim, do que que vale aquela casa ali, um pedaço de tijolo, com isso, com aquilo. Indenizam, as indenizações são irrisórias. A pessoa sai dali e não consegue comprar nem outra terra, nem construir outra, não compra nada. Ele não consegue nem ainda comprar um outro imóvel do mesmo padrão, mas ele não quer sair dali. E nem calcula também o valor sentimental daquele espaço. Fora o valor sentimental os bilhões de dólares que eles vão tirar daquela área. E muitas vezes as pessoas, a mineradora com contra-resposta, ah, eu estou tirando ele dali, mas eu não vou minerar. Poxa, se você não vai minerar, então para que você entra com uma ação que chama ação de servidão minerária para tirar uma pessoa de uma área que você não vai precisar, que você não vai minerar? Então, qual que é? E uma outra coisa, assim, que eu fico vendo muito, quanto que vale uma vida? O fato que aconteceu agora, a gente tem dois fatos concomitantes e a gente vê uma aberração de indenização. Quanto que vale uma vida de um jogador jovem lá do juvenil, lá na... no Flamengo que morreu, indeniza em milhões. Quanto que vale uma ação de uma pessoa que estava trabalhando na Vale agora em Brumadinho? 100 mil reais? É isso que a Graziele, que é de Brumadinho, está participando aqui com a gente, ligadinha pelo WhatsApp, ela está perguntando. Ela perdeu a mãe dela, que trabalhava na Vale, e ela agora recebeu a doação da Vale, ela já entrou com o pedido, com os papéis. Que não é indenização, né? Doação é indenização. Que é uma doação, né? É, gente. E ela está perguntando isso para o senhor, ela falou, ainda não tive cabeça para ajuizar a ação, para solicitar a indenização. Vale a pena entrar coletivamente ou individualmente? Olha, nesses casos, parece que o Ministério Público está tentando fazer um acordo, a Vale está tentando resolver a situação, mas eu entraria individualmente, eu não entraria na vala comum. Aliás, isso foi ser sugerido, né? O próprio Ministério Público, né? Nós vamos cuidar aqui, mas cada um entre com o seu advogado, que é importante. Eu recomendaria contratar bons advogados e entrar e ajuizar individualmente. Porque o que acontece? A gente precisa mudar um pouco a mentalidade. A mineradora, a Vale, ela tem recursos suficientes para indenizar, para fazer tudo que tem que ser feito. Ela é uma empresa idônea, é, mas precisa sim ter esse equilíbrio de forças. A gente não vê hoje, Assi, uma efetividade na defesa dessas causas. Eu vou te dar um exemplo concreto. Em Conceição do Mato Dentro, já passaram mais de seis juízes na comarca. Não tem juiz, não tem promotor, não tem policiamento e todo mundo fica refém da mineradora que está lá. Por quê? Porque ela acaba dando subsídio para tudo, ela acaba fornecendo... Acabou com o meio ambiente daquela região lá, praticamente, né? É, se você ver a barragem hoje, eu tenho um acompanhamento. Se você pegar pelo Google, a barragem, se você ver como que era e como que está hoje, já é uma coisa assim, degradante. Já é uma destruição muito grande. E a gente tem que ter uma clara evidência de que a destruição pela mineração, ela é finita. Ou seja, aquela destruição do massivo ali, minerar e tudo, ele não volta atrás. E quando você tem um Estado que acaba sendo refém da mineradora, quando agora eles estavam até discutindo a questão de minerar na Serra da Piedade? O que é uma aberração, um absurdo, né? E você vem com o Estado e homologa isso? A mineração da Piedade é o projeto Apolo, é um dos maiores projetos que tem, né? Um dos projetos maiores do mundo. A gente tem que entender que nós não somos contra a mineração, mas ela tem que ter uma compensação efetiva. E tem que ter uma coisa interessante, né? Que eu acho um absurdo essa desoneração de impostos da mineração. Por exemplo, os bilhões de dólares que saem de Minas e que não se paga ICMS. Já pensou se o Estado recebesse o ICMS do minério que sai de Minas Gerais? O Estado não recebe porque a lei Candir desonerou as mineradoras de pagar ICMS para diminuir o preço, para poder ter preço lá fora. Tem uma outra participação aqui rapidinho, porque ele está falando sobre isso. A Valquíria, ela é assistente social, ela não fala de qual bairro. Ela falou que está trabalhando nessa questão aí de poder atender as vítimas, né? Lá da tragédia de Brumadinho. E ela está falando o seguinte, olha, quando chega com a imprensa, resolve. E com o Ministério Público também. Agora a Vale está fazendo propaganda publicitária, fingindo que está resolvendo as coisas. Até mesmo essas... Eu entendo assim, isso que houve lá no Congo Soco, lá em Barão de Corcais. O que houve em Itatiaí, o Sul e agora recentemente em Macacos, é apenas um paliativo para tirar o pessoal do foco lá de Brumadinho. Exatamente. Porque para a Vale dizer, não, nós temos aqui, nós temos a... Nós temos a... Os nossos... Os nossos... Ação preventiva, né? Ação preventiva, nós temos aqui as sirenes que vão tocar e não sei o quê. Está tudo funcionando, porque lá não funcionou. É, exatamente. E existe, na realidade, hoje, só no estado de Minas Gerais, mais de 800 barragens. E todas elas têm que ser controladas, avaliadas. E existem duas situações muito complexas. A gente tem agora um caso lá no escritório de uma das pessoas que... Ele estava na casa dele em Nova Lima, lá em uma região de Macacos, tranquilo. De repente, chegou a mineradora e mandou todo mundo sair. Eles mandaram ele para um hotel e agora foram falando que ele já pode voltar para casa. Sendo que o laudo demoraria, ou a retificação, ou a compensação dessas áreas, o descomissionamento, seriam dois anos para resolver o problema. E o prejuízo para o pessoal de Macacos, né? Alexandre de Macacos está aqui, ó. Alexandre de Macacos, ele tem um restaurante e ele está falando, olha, o prejuízo que eu tive no Carnaval, incalculável. E ele está falando que agora já está tudo bem, que já pode voltar. Mas quem que acredita? Não, e como que você está na sua casa, chega uma mineradora, todo mundo sai. Colocaram placas na casa dele, aqui não pode, está interditado, não sei o quê. Agora ele está hospedado no hotel, estão mandando ele sair do hotel, porque a Vale está gastando com esse hotel. Estão mandando ele sair do hotel para voltar para a casa dele, sendo que apareceu agora lá um laudo falando que ele podia voltar. Pô, mas peraí, cadê o laudo de engenharia? Agora eu quero ver o laudo de engenharia, cadê o descomissionamento das barragens que estava lá? De repente estava urgente, agora não está mais. Ô, Felipe, eu fico impressionado de ver como a engenharia se prestou a um tipo de serviço, de tal de barragem, barragem de mineradora, que eu imaginava que a barragem tivesse um paredão feito de concreto e tal. Você vai fazer uma barragem, faz um paredão de concreto. Igual se você vai fazer uma barragem para energia elétrica, faz aquele paredão de concreto e tal para fazer a reserva de água e etc. Não, é terra sobre terra. É com o próprio rejeito que eles fazem a própria barragem. É um negócio que não existe. E tem três assuntos que eu acho que seria extremamente importante a gente comentar aqui. Por que também não há o tratamento específico das barragens? Por que antigamente, Anci e Patrícia, hoje a barragem constitui uma reserva minerária. Existe muito minério dentro dessas barragens. Inclusive ouro, você sabia? Ouro, minério. Então, tem ali 68%, 48%, 58% de minério naquelas barragens. E as barragens ainda são reservas minerárias para as mineradoras, que ainda no futuro serão exploradas. Esse é um fato importante. O segundo fato importante é que os peritos, quando vão fazer laudo, fazem laudo extremamente desvalorizando, desqualificando ali a propriedade, a região e tudo. E os engenheiros, muitas vezes, precisam de trabalhar. Ah, você chegou num assunto excelente. Por quê? Para quem acompanhou aí várias matérias com relação aos empregados da própria Vale, os engenheiros, eles falam o seguinte, eu fico muito assim, voltado para a chefia da empresa, né? E aí, as empresas contratadas também, tem lá o depoimento do cara que assinou, falando que estava tudo bem. Você não contrata a empresa para dizer não para você? Você contrata a empresa para dizer não? Exatamente. Você contrata a empresa para dizer sim. Então, e aí a grande maioria dessas empresas, sem querer tirar a idoneidade delas, muitas vezes fala assim, olha, existe um risco, mas ele é calculado. Coloca o pino. A gente precisa que vocês façam ali aquela manutenção mensal, sistematicamente anual, mas não há um efetivo controle do poder estatal em relação a isso. Ou seja, quantos fiscais tem para fiscalizar a quantidade de barragens? Se foi feito o relatório, se foi feito o comissionamento, se foi feito isso, se foi feito aquilo, não tem. Olha, infelizmente nós vamos continuar vivendo as mesmas coisas em Minas Gerais, porque eu não vejo uma preocupação de governo, né? Eu fico assim, apavorado quando eu vejo tantas mineradoras na área, por exemplo, de nascentes do Rio das Velhas. Pode faltar água em Belo Horizonte, não só pelo que eles estão fazendo com as nascentes do Rio das Velhas, como também o que pode acontecer com as barragens que estão no caminho do Rio das Velhas. Com certeza. Ali é uma região maravilhosa. Então, quer dizer, é triste você saber disso, que a MBR deixou de fazer mineração, porque houve, em 1974, 1975, uma reação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a MBR, que senão eles tinham destruído o maciço de serra nosso, né? O maciço ficou, mas vai ver do outro lado o que ficou. Aí o pessoal fala assim, olha, Nova Lima é muito bem, porque a mineradora ajudou muito Nova Lima. Nós temos a Mata do Jambreiro, que a mata foi preservada, mas depois de uma briga muito grande da população daqui do entorno de Belo Horizonte e com Nova Lima. Agora, eu gostaria de convidar todos os telespectadores, ouvintes, que vocês visitem as cidades de Barão de Cocás, Santa Bárbara e Itabira. Vocês vão ver Congonhas. A Cláudia de Congonhas, ela fala que é apavorada. E as cidades não têm benefício nenhum, porque as cidades estão simplesmente destruídas. Todas empoeiradas. Aliás, o pessoal lá de Barão de Cocás já tem o nome de pés de pomba, né? Porque é onde se pisa. É onde se pisa. E uma outra informação também, assim, que eu acho que é pouco difundido, pouco falado, é que o superficiário, que é o dono da terra, ele tem direito a receber resultado da participação da lavra. Tá certo. O que seria certo, né? Mas que ninguém paga, nenhuma mineradora paga. Por quê? Porque, na realidade, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Eu não sou obrigado a vender a minha terra. Eu posso sair da minha terra, mas eu tenho o direito a receber o rótulo da participação do resultado da lavra, que é 50% do SEFEM. E eles não pagam. E a maioria, o que eles fazem? A maioria fala, ah, eu comprei a terra, então ele não tem mais direito. Porque a pessoa entra com uma ação de servidão, recebe ali uma posse precária para poder explorar a terra, explorar tudo, e não paga nada para os superficiários. Ô, Felipe, o assunto é muito bom e entusiasma a gente. E nós que temos esse desejo de colocar sempre em prática o debate a respeito do que a mineração está fazendo com Minas Gerais. Será importante para Minas, e nós defendemos a mineração, ela é importante para Minas, tudo depende da mineração, mas também nós queremos que a mineração tenha respeito com as vidas humanas e com o meio ambiente de Minas Gerais. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Volte sempre, porque eu acho que é importante nós continuarmos conversando sobre isso. Patrícia, um abraço. Gratidão e alegria. Bom dia. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.